Ah! 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 É por isso que está gritando? Pela dor da flechada. Estou gritando porque sei que você quer me matar. Deixe ao menos o cavoir a Deus uma última vez. Uma última vez. Meu Deus! Você está delirando. É isso? A febre já devia ter cedido. Fiz uma compressa com um guento muito eficaz. Peraí. Você não quer me matar? Não vi que fiz o contrário. Eu salvei a sua vida. Foi você que fez essa bandagem? Claro. Não podia deixar alguém sangrando até a morte. Isso vai contra os meus princípios. Princípios? Eu nunca imaginei que um gigante pudesse ter princípios. Sei que a fama do meu povo não é nada boa. O que não quer dizer é que não pode haver uma exceção. Não se preocupe, pequeno humano. Um show da paz. Gigante amante da paz? Sim. Com muito orgulho. Ah, mas que falta de educação a mim, eu nem me apresentei. Eu me chamo Dalmau. E você, qual o seu nome, pequeno humano? Otiniel. da tribo judá, de Israel. Ah, já ouvi histórias impressionantes sobre o seu povo. Dizem que vocês são grandes guerreiros. Otiniel, é um prazer conhecer. Agora, pode tirar isso do seu braço. Tem certeza que o gigante levou o meu filho? Absoluta. Ele fugiu arrastando o Otiniel ferido numa espécie de maca feita de folhas. Deve ter sido levado para o seu esconderijo. Para comer o pobre coitado do rapaz. Não diga uma coisa dessas! Nós temos que salvar o meu filho. E se o selo já não estiver morto? Nessa hora, o gigante deve estar palitando os dentes com os ossos Otiniel. Meu filho! Meu único filho! Ele não pode morrer assim. Eu vou encontrá-lo! Espere, Kenan! Eu vou encontrá-lo! Espere! Espere! Nós vamos avisar, Josué. Armar um pelotão de busca. Assim, as chances de achá-lo serão muito maiores. Não podemos perder tempo. Vamos logo, vamos logo! Vamos, vamos! Vamos, vamos! A notícia não é boa, Josué. Otiniel foi raptado pelo gigante. Temos que sair para a cura dele, meu senhor. Se é que ele ainda está vivo. Não posso esperar, Josué. Eu tenho que ir atrás do meu filho. Calma, Kenan. Eu entendo a sua urgência, mas antes precisamos entender o que aconteceu. Por que Otiniel caiu nas garças, gigante? Onde ele estava? Bom, sabe que Otiniel é desajeitado, Josué. Ele tropeçou numa armadilha e foi ferido. O gigante o pegou e o levou para longe. Provavelmente para o seu esconderijo. Se a intenção do gigante era violenta, por que não atacou Otiniel no local da armadilha? Ele estava ferido, incapaz de se defender. Por que o levaria para outro lugar? É muito trabalho para se matar uma pessoa. Pesa o gigante como a carne humana. Pare de dizer isso! Josué. Por favor. Vamos depressa. Vamos salvar o meu filho. Gibar, convoque mais soldados. Forme um pelotão. Vamos partir agora mesmo a caça do gigante, enquanto o rastro é um satrênico. Vamos, vamos, vamos. Então, como está se sentindo, pequeno mano? É incrível. Eu não estou mais sentindo dor. Você entende mesmo de ervas, tal mal? Foram as plantas. Elas não servem só como um alimento, Otiniel. Tem um grande poder medicinal. Podem curar quase todas as doenças. Muitos não dão à natureza o valor que ela merece. É uma pena. O que há com você, Otiniel? Ainda tem medo de mim? Não. Não é isso. É que eu notei que no seu prato só havia frutas e legumes. Você não come carne? Não, não, não. Eu prefiro comer o que não tem vida. Mas você foi visto perto do acampamento roubando carne de uma festa de casamento. Também roubei carne de uma fogueira numa outra ocasião. É que eu fiquei com pena dos homens que iam comer aquilo. Não é nada bom pra saúde. Mas eu estou falando demais. Você precisa descansar, né? Você quer que eu cante pra você dormir? Não. Não vai ser preciso. Eu estou bem cansado. Vou dormir num instante. Eu estou bem cansado. Eu nunca pensei... Désse conhecer de perto um anaquim. Muito menos... Um anaquim tão generoso e gentil como você, Tomal. Imagina, não faço nada mais do que a minha obrigação. Desculpe, mas eu estou com sono. Boa noite, Otiniel. atmosfera, atende é aqui. Por favor. 에le mesmo, bat青. Amém. Deixeol. Abertura 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 Nada ainda. Estou muito preocupado, Josué. Essa escuridão só prejudica as buscas. O jeito é continuarmos amanhã sob a luz do sol. Nada vai fazer diferença. Dificilmente encontraremos o tinel com vida. Não adianta ficar especulando nada. Vamos orar para que o tinel esteja bem e seja encontrado com vida, que é nice amanhã. Os primeiros raios de sol reúna a tropa e siga com as buscas pelo seu filho. Farei isso, Josué. Não vou descansar enquanto não encontrar o tinel. Deus permita que ele esteja vivo. Mas se não estiver, eu prometo uma coisa. Aquele gigante vai pagar. Não importa o tamanho dele. Há de tombar. Estar, cara. Estar, cara. A grandeza que corralde queda para Berger. A grandeza que funciona? Se inscreva no canal.